O Sasuke é o meu personagem favorito de toda a franquia de Naruto. É por esse motivo que a cada partida que eu vencer com o Sasuke, ele vai evoluir. Saindo do mais fraco até o Sasuke mais forte de todos. Bom galera, esse vídeo vai tá meio longo, então já pega sua pipoca, seu refrigerante e vamos nessa que tá insano. Pra começar o vídeo da melhor forma ou da pior forma, eu vou jogar contra um cara que ele é subchefe Jonin. Eu sou subchefe Shunin, galera. Esse cara é uns 4 rankings acima do meu, o time dele é Boruto, Sarai e Kawaki, é um time muito apelão. E assim galera, eu tô gravando meio gripado, então eu não sei se eu vou conseguir falar normal, minha respiração tá meio ruim. Mas eu vou tentar jogar, não vou usar como choro e é isso galera. Vamos lá então, beleza. Opa, Kawaki. Beleza, quebrei aqui a defesa, vamos lá. Ai, já acertou esse Rasenga aqui em mim que eu não poderia ter tomado hein galera. Tomou, boa, tomou o Shidori né, ele acertou o Rasenga e também deu um Shidori né. Opa, já usa isso. E, ai galera, vamos lá Sakura. Vamos. Beleza. Tá galera, eu tô com item de velocidade, então... E, vai tomar. Ah, eu achei que ele ia tomar hein, toma aí pelo menos. Vamos. Vamos. Vai, pelo menos um Shidori ele vai tomar né galera, boa. Tá, tem que tomar muito cuidado mano, porque eu tô sem jutsu de troca galera. Beleza. Vamos. Tá, eu tô sem jutsu de troca. Beleza galera. Nossa. Nossa, ganhei um round galera. Caraca mano, essa daqui eu não esperava não galera. Eu tava sem jutsu de troca, eu joguei certinho véi. Tá. Nossa, esse jutsu da Sarara aqui é bem roubadinho galera. Vamos. Tomou. Ah, eu achei que ele ia tomar o Shidori hein. Vamos Sakura. Beleza, agora é a hora. Beleza, eu usei o item de velocidade galera. Nossa, esse item de velocidade é muito útil véi. Nossa, a Sarara é muito bom suporte né mano. Vamos. Ih. Ah, eu achei que ia pegar hein galera. Nossa, olha a Sarara mano. Que bom suporte ela é viu. Tá, aqui eu vou tomar, eu não vou... Vamos lá. Beleza. Ah, mano. Tá, boa. Tá, agora... Tá, tem que tomar muito cuidado com a Sarara galera. Beleza, acertei o Shidori. Mano, ele tá melhor nesse round do que eu. Vamos. Boa. Tá galera. Vamos. Vamos galera. Beleza. Boa. Beleza galera. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Vamos lá. Ele vai ficar spamando isso galera. Beleza. Não voltou meus Jutsu de troca. Vamos. Salva nós aí. Não voltou meus Jutsu de troca galera. Mano, não vai voltar né. Ah, olha que jogo podre galera. Não, nossa que bizarro véi. Mas demorou. Dá pra dar ali, dá pra buscar, dá pra buscar galera. Vamos. Beleza, tomou o Shidori. Tá, esse Shidori aqui já vai me ajudar muito aqui galera. Ih. Vai. Vai. Boa. Ai, é sério isso? Vamos. Ai. Tá, tomei esse Rasengan aqui que eu não poderia. Vamos. Vamos. Vamos lá Sakura. Toma. Vamos. Vai galera, se eu ficar quieto é porque eu tô concentrado galera. Tomou. Boa. Tá, tô bem. Tô bem no round galera. Tô bem no round. Vamos. Beleza. Nossa, boa Naruto. Vamos. Tá, só não posso afobar galera. Ele vai virar o Karma. Tá. Eu não posso afobar galera. Opa. Ah, que isso. Ah, ele vai ficar spamando essa bosta aí galera. Peguei. Nossa, vou ganhar galera. Nossa, que cagada mano. Foi sem querer. Eu nem queria fazer isso. Eu queria usar o Shidori normal e eu acabei ganhando. Caraca galera. Vencemos a primeira na pura sorte mano. Na pura sorte da sorte. Que isso. Ganhamos a primeira contra um cara que é uns 4 rank acima do meu. E olha como o Sasuke é arrogante né mano. Pô, uma baita batalha difícil. O cara me vira e fala que chatice né. Mas tranquilo galera. Conseguimos vencer a primeira do dia. Galera, o Sasuke evoluiu. E chegamos com o Sasuke da prova Shunin. O time é Sasuke, Naruto e Kakashi. Até porque nessa época o Sasuke tava bem amigo do Naruto. E o Kakashi treinou ele né. Eu tô jogando contra o cara que ele é Jonin. Ele é rank acima do meu galera. Mas, se pá dá pra dar ali mano. Se pá dá pra... Eu só não vou poder ficar tomando um Shidorizinho a toa não hein galera. Porque se eu ficar tomando Shidori a toa quebra hein. Opa. Mano, quem usa Shikamaru como suporte galera. É sério. O Shikamaru é meu maior ponto fraco desse jogo de Naruto. Vamos. Ih, beleza. Vai dar pra acertar o... Opa. Agora galera. Vamos. Beleza. Vamos. Vamos lá Naruto. Sou. Fiz ele gastar um monte de substituição galera. A toa. Caraca. Que aula... Não, aula de PVP galera. Aula de PVP nesse round mano. Caraca moleque. Joguei certinho hein. Ah, eu não vou cair nisso né parceiro. Vamos. Boa. Vamos lá Naruto. Ah, achei que o Naruto ia pegar nesse Rasengazinho aqui dele. Mas agora você vai tomar o Shidori. Oh, não... Que isso? Como ele não tomou esse Shidori galera. Caraca. Eu não entendi como ele não tomou esse Shidori. Vamos lá. Tem que tomar muito cuidado é com o Shikamaru dele galera. Eu já rujo com medo do Shikamaru mano. Vamos. Beleza. O Naruto pegou lá. É, esse Shikamaru aqui que é osso galera. Boa. Vamos lá Kakashi. Vem, 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 vem Kakashi. Ah, agora ele foi ligeiro. Caraca, ele já tá sem vida. Nossa, o Naruto é muito bom galera. Vamos. Ai. Vamos. Tomou, tomou, tomou. Uh. Ganhamos. Caraca, ganhamos do Jonin sem dificuldade alguma galera. Foi fácil né. É, eu não vou desmerecer o cara falar que foi fácil. Mas é porque também o meu time é bem apelão. Conseguimos vencer mais uma. E é isso galera. Só marcha, só marcha. O Sasuke evoluiu e chegamos na fase inicial do Shippuden. O meu time vai ser Orochimaru e Kabuto. E bom, eu vou jogar contra outro Jonin galera. E o problema é que ele tá um pouco lagado né. Porque ele é da Europa. Mano. Eita preula. Nossa, eu tinha esquecido do... Ah, ele vai jogar Spamano né galera. Ah, quem joga de Tobinama normalmente joga Spamano galera. Mas beleza, dá pra dar né. Vamos. Vai. Beleza, vai usar isso. Nossa, ele vai jogar Spamano né galera. Vamos. Vamos. Tá galera. Vai, dá pra pegar o Shidori. Beleza, peguei o Shidori. Vamos. Boa. Tomou outro Shidori pra deixar de ser bobo. Ah, ele vai jogar Spamano. Não sou bobo né galera. Vamos lá. Vamos Kabuto. Vai. Beleza, vamos lá. Rebramos a defesa dele aqui. Ele tá sem substituição galera. Ah, eu também tô. Eu não poderia ter ficado sem substituição hein. Salva nós aí Kabuto. Boa, o Kabuto salvou nós aí. Beleza. Voltou a substituição dele galera. Vamos Orochimaru. Salva nós aí. Nossa, o Orochimaru como suporte aqui galera. Ele é muito bom velho. Opa. Ah, eu não poderia ter tomado esse agarrão hein. Vai arrancar quase toda a minha vida. Vamos. Dá pra ganhar hein galera. Dá pra ganhar esse round. Mas eu não vou poder vacilar. Vamos. Vai. Uh, ganhamos o round. Olha a minha vida como ficou velho. Nossa, fiquei até quieto porque eu tava concentrado. Vai que ele vai tentar usar o agarrão lá. Não. Opa galera. Eu tenho que tomar muito cuidado porque esse cara aqui, quem joga de Tobirama normalmente galera, é bem spammerzinho quem joga de Tobirama. Boa, já solta aqui o Kabuto. Vamos pro Kabuto salvar nós galera. Sempre... Não, eu não queria fazer isso. Isso. Não gastei substituição até agora galera. Beleza. Não gastei... Olha. Gastei minha primeira substituição agora e eu gastei totalmente à toa. Vamos. Beleza. Tá, vamos lá Kabuto. Salva nós aí Orochimaru. Beleza. Tá galera, eu tô bem nesse round mano. Eu tô bem nesse round. Eu tô muito bem nesse... Olha isso. Ah galera, ele desistiu. Eu fiz o Jonin desistir. Cara, é muito fácil jogar de Sasuke galera. Porque além de ele ser meu personagem favorito, o Sasuke é muito rápido. Conseguimos vencer mais um Jonin. Primeira vez que eu joguei com o Kabuto. Tanto que ele ganhou nível aí. Tava no nível 1. E que suporte bom. E ganhamos... Pô. Caraca, eu coloquei pressão no Jonin galera. Coloquei pressão mano. Ele até quitou, coitado. Galera, eu acho que eu já joguei contra esse cara. Ele é Jonin. Não sei se é o mesmo. Mas o Sasuke evoluiu. Chegamos na fase que o Sasuke vai enfrentar o Itachi. E tanto que o suporte se mudou. Tô de Karim e Suigetsu. E você vai tentar spamar isso daí parceiro? E aí você vai tentar fazer? Você vai tentar... Salva nós aí Karim. Ô parceiro. Tomou aqui. Beleza, vamos lá. Beleza. Já joga isso. Vamos usar o item de velocidade aqui né galera. Vai ficar... Salva nós aí Suigetsu. Boa. Ui, não posso tomar assistidor aí não. Isso, Karim. Galera, a Karim é um ótimo suporte viu. Ele tá quase sem substituição véi. Ai, aqui eu não poderia ter tomado esse Rasengan não hein. Não poderia ter tomado esse Rasengan não hein galera. Vamos. Vamos. Opa. Ai, tomei esse Katon. Não poderia... Nossa. Ele vai ficar spamando com o Minato galera. Isso é bem óbvio que ele vai ficar spamando com o Minato. Quem joga de Minato é assim que joga galera. Vamos lá. Tá, voltou a substituição dele. Ih, vai. Boa. Vamos Karim. Beleza. Boa. Boa galera. Tomou. Tomou o ultimate. Perfeito, perfeito. Joguei certinho hein galera. Pô, esse ultimate é muito lindo hein. Você é louco, eu gosto muito do Kirin. Vamos. Vai. Usa isso. Ih. Ai. Ih. Tomou o agarrão. Ai. Ele é bem spammer de ninjutsu galera. Ele é bem spammerzinho de ninjutsu mano. Opa, quase. Tomou. Vamos lá Suigetsu. Beleza. É bom tomar um pouco de cuidado galera. Senão ele vai ficar... Dando uma boa spamada. Boa Karim. Não precisei gastar jutsu de troca. Beleza. Vamos Suigetsu. Tá, agora eu gastei o jutsu de troca galera. Ai. Nossa, ele tá sem jutsu de troca galera. Vamos Karim. Nossa galera. Nossa galera. Caraca, eu acabei mano com a vida dele, velho. Boa, nossa. Eu ganhei os anos. Pô galera, eu tô jogando muito hoje, hein. Eu acho que eu vou gravar mais vídeos quando eu estiver doente. Não, é brincadeira. Espero que eu não fique doente tão cedo, né. Mas caraca, mano. Conseguimos vencer mais um Jonin aqui. Sem, mano. Dando aula de PVP. Não vou falar que eu não tive dificuldade. Mas dando aula de PVP. Cara, é muito tranquilo jogar com o Sasuke, mano. Pô, eu quero gravar mais vídeos com o Sasuke, velho. Que personagem absurdo. Rapaziada, eu não sei nem qual rank é esse. Eu não sabia da existência desse rank. Meu Deus do céu, mano. Esse cara deve ser muito apelão. Mas enfim, o Sasuke evoluiu. Chegamos no Sasuke Taka, onde o time dele vai ser o Jugo e também o Suigetsu. E meu Deus, eu tô um pouco com medo. Como eu vou jogar contra um cara que eu não conheço nem o rank, mano. Eu não sabia da existência desse rank aqui não, galera. Vamos. Beleza. Opa. Nossa, olha isso, mano. Ele vai ficar... Mano, ele joga bem, galera. É claro que ele joga bem, né. Olha o rank do cara, né, mano. Vamos lá, Suigetsu. Beleza. Ô, meu Deus do céu. Boa. Tá, galera. Aqui eu vou tomar, né. Eu não vou usar a minha substituição, não. Vamos, Jugo. Salva nós aí. Beleza. Vamos. Aqui ele afobou. Aqui ele afobou. Vamos lá, ultimate. Perfeito. Solta Suigetsu. Vamos lá. Olha o Akemin, galera. Vamos. Ele... Ele tá sem Jutsu de troca. Agora ele tá com Jutsu de troca. E eu tô sem, galera. Ah, olha o round que eu perdi, mano. Ah, galera. Ele joga muito certinho, mano. Se bem que eu joguei bem, hein. O cara que eu não conheço nem esse rank aqui, eu joguei bem demais, hein, galera. Vamos. Opa. Nossa, eu só não posso ficar tomando esses ninjutsu só à toa, galera. Tomou. Beleza. Vamos. Vai. Vai tomar outro. Beleza. Nossa, que isso, mano. Boa. Ah. Salva nós aí, Jugo. Que isso, galera. Oh, oh. Olha isso. Ah, não. Esse cara aqui joga muito, galera. Não tem como, não, mano. Beleza. Pra ganhar aqui é muito difícil, mano. Ai. Mano, eu tive que dar aquela famosa pelada, mano. Caraca, mano. Que isso, galera. Boa. Conseguimos vencer um round. Caraca, mano. Ele joga muito certo. Eu vou ter que ficar muito concentrado pra conseguir ganhar aqui. Eu só ganho se eu ficar concentrado, galera. Tá. Ah. Olha isso. Vamos. Beleza. Vamos. Ai, eu não poderia ter tomado esse. Ai. Olha isso. Ele joga muito certinho, galera. Eu tava batendo. Não, Jugo. Não faz isso, não. Beleza. Vamos lá, Jugo. Beleza. Ai. Eu tenho que tomar muito cuidado quando ele fazer isso, galera. Opa. Beleza. Tá. Salvou ele ali. Salva nós aí também. Tomou. Boa. Beleza. Não. Não. Ai. Ah. Pô, galera. Eu joguei bem, mano. Eu joguei bem, galera. Eu nem conheço o rank desse cara e eu quase ganhei, mano. Eu joguei bem, cara. Caraca, que absurdo, velho. Que absurdo. Mas eu perdi, né, galera. Que tristeza, velho. Nossa. Eu nem sabia da existência desse rank, velho. Mas eu joguei muito bem, mano. Muito bem. Olha isso. Por pouco eu não ganhei. Por detalhe. Se eu tivesse uma substituição, eu ganhava, mano. Uma substituição, cara. Bom, agora o Sasuke do Taka vai enfrentar um cara que é do mesmo rank que eu. Só que ele tem um time muito pado, galera. Ele deve ser bem acostumado a jogar com esses personagens. E são personagens que são um pouco spammer, né. É. Eu já sabia que você ia fazer isso, mano. É. Eu sei que você ia fazer isso. Eu sei que você não vai negar que você vai fazer. É. Eu sei que você não vai negar que vai ficar fazendo isso, parceiro. Ele vai usar todas as... Já tá sem justos de troca, mano. Já tá sem justos de troca. Ele vai ficar só spamando com o Shisui, galera. Tomou o ultimate, mano. Pô, e eu acho o ultimate aqui desse Sasuke bem preguiçoso, tá, galera? Vamos. Pô, mano. Aí não é tão sábio você ficar fazendo isso daí que você fez, hein, parceiro. Beleza. Vamos lá. Vamos. Beleza, eu vou usar o completo. Ih, tomou o completo, galera. Ih. Vamos. O que que ele tá fazendo, galera? Tá, vai tomar o agarrão, galera. Não entendi o que ele fez, mano. Sendo bem sincera, eu não entendi. Mas tranquilo. Você vai ficar aí se defendendo ou você vai tomar o outro agarrão, mano? É, se vai ficar se defendendo, você vai tomar o outro agarrão, mano. Será que ele vai querer jogar? Ah. Eu acho que ele vai, galera. Só não tô entendendo o que ele tá querendo fazer. Muito bem. Beleza. Ah, mano. Ele vai tomar o ultimate do Suigetsu, galera. Desculpa, mano. Ele vai tomar o ultimate do Suigetsu. Cara, eu não tô entendendo o que esse cara tá querendo fazer. O Suigetsu fica peladão, né, mano? Olha lá. Ele vai querer ficar usando só esse ninjutsu mesmo? Cara, eu não tô entendendo. Tomou tripo. Cara, eu não entendi como esse cara jogou, não. Nossa, olha. Shisui, eu vou herdar a sua vontade junto com o meu irmão. Caraca! Uma cena exclusiva. Eu não sabia que tinha essa. Caraca, que da hora, galera. Que da hora. Eu só não entendi o porquê ele jogou assim, sendo bem sincero. Mas beleza, vamos relevar, né? Ganhamos mais uma com o Sasuke. O Sasuke evoluiu e chegamos do Sasuke da cúpula dos cinco Kags. Eu vou jogar contra um cara que ele é subchefe Jonin. Ou seja, ele é uns três ranks acima do meu. O meu time é a Karin. Ah, galera. Ele vai jogar spamando, eu acho. O meu time é a Karin em Suigetsu, né? Ah, é. Ele vai jogar spamando, galera. Esse cara aqui ganhou rank só spamando, mano. É. Esse daqui não esconde, galera. Ele ganhou rank só spamando, velho. Vamos, salva nós aí, Suigetsu. Pô, Suigetsu. Na sua frente, você errando. Olha isso, galera. Ele vai ficar só spamando. Eu não acertei um golpe nele. Ele só spamou ninjutsu. Nossa, é muito feio o cara ser Jonin e jogar spamando, galera. Ó. Olha isso, velho. Já vai soltar. Nossa. Beleza. Boa. Não, eu não queria fazer isso. Mas beleza. Nossa. Ó, esse suporte dele é muito chato, galera. Nossa, olha a minha vida, velho. Nossa, olha isso, galera. Esse cara aqui, mano, ele joga da forma mais podre de todas. Vai, usa aí o seu ninjutsu aí. Beleza. Vamos. Eu vou ter que ficar bem perto dele, galera. Pra jogar contra ele aqui, eu vou ter que ficar bem perto desse cara aqui. Boa. Vai. Vamos, Suigetsu. Boa. Vamos. Vamos. Nossa, sorte que salvou ele ali, galera. Vai. Beleza, não tem problema, galera. Nossa, olha o suporte dele, galera. Tomou o Shidori e vencemos esse round, mano. Tá, vencemos esse round e tem que ficar bem perto dele, galera. Com quem joga spamando, você tem que ficar bem perto. Tá, usa isso. Nossa, olha isso. Ele vai ficar spamando essa bosta aqui, galera. Vamos. Oh, vamos lá. Vai. Beleza, vamos lá. Salva nós aí, carinho. Vamos. Salva nós aí, Suigetsu. Beleza. Ai, galera. Vamos. Eu tô sem jutsu de troca. Beleza. Ele também tá. Nossa, galera. Nossa, galera. Nossa. Beleza. Vamos, carinho. Nossa, galera. Eu não posso vacilar, mano. Oh, venci nele. Spama mais. Spama mais, Subchefe Jonin. Spama mais. Nossa, é muito bom jogar com o Sasuke porque ele é muito rápido, galera. Caraca, moleque. Que personagem apelão, mano. Vencemos mais uma. Ele me desafiou pra revanche. E você já sabe o que eu vou falar, né? Com nada. Eu vou jogar contra o mesmo cara, galera. Só que ele mudou o suporte e o Sasuke evoluiu, né? Chegamos com o Sasuke da Guerra Ninja. E agora o meu time vai ser o Naruto da Guerra Ninja e a Sakura da Guerra. O meu time é mais apelão. Ele vai querer... É... Spama mais. Isso é bem óbvio, né, galera? Boa. Mas... Nossa, tem que tomar cuidado. Porque ele não é bobo, né, galera? Opa. Ele não é bobo, né? Isso que eu tenho que tomar cuidado. Vamos. Beleza. Nossa. Vamos, Naruto. Caraca, galera. Já gastei toda a substituição dele. Ih. Toma. Uh. Eu achei que ele iria tomar, hein, galera? Vamos lá, Naruto. Aí não dá, né? Vamos. Tá. Não tem problema não, galera. Beleza. Vamos lá. Eu só não posso vacilar. Beleza. Ah, esse ninjutsu não é tão bom, galera. Eu esqueci que ele não tem o Shidori como... Nossa, aqui eu vou perder esse round por bobeira. Esse round aqui eu perdi por bobeira, galera. Vamos, Naruto. Ah, esse round aqui eu perdi por bobeira demais, galera. Demorou, demorou. Dá pra dar. Ele dá pra dar. Ele dá pra ganhar. Beleza. So. Vamos. Beleza. Vamos. Tá tranquilo, galera. Eu só tenho que tomar cuidado que esse Sasuke aqui não tem o Shidori, né? Ah, ele vai ficar spamando essa bosta, né? Vamos, Naruto. Beleza. Nossa, galera. Ele tá ligeiro dessa... Ele tá mais ligeiro jogando aqui. Opa. Beleza. Fiz certinho, galera. Nossa, fui certinho do certinho agora, galera. Caraca, mano. Opa. Vamos. Tá, eu só não posso afobar, galera. Beleza. Eu só não posso afobar, galera. Vamos, Sakura. Beleza. Sakura tentou salvar nós ali. Tá, eu não posso afobar. Beleza. Ele vai ficar spamando essa bosta, né, galera? Vai. E... Nossa, sorte que o Pain salvou ele, hein? Beleza. Ganhei esse round. Nossa senhora. Joguei aqui um pouco o Naruto, né? Mas eu pra ganhar um round, eu acho que eu alternei bastante entre Naruto e Sasuke. Pra ser bem sincero, galera. Vamos. Isso. Vamos. Tá, eu tenho que usar o item de velocidade, galera. Beleza. Usei o item de velocidade aqui, ó. Ih. Vamos. Ai. Nossa, galera. Nossa, calma aí. Beleza. Beleza, galera. Vamos. Vamos. Beleza. Tá. Ai. Caraca, galera. Tem que tomar muito cuidado. Ele tá bem no round também. Ele não tá mal no round. Tá. Tá, eu tô com pouca substituição, galera. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Tá, eu tenho que tomar muito cuidado, velho. Tomou. Beleza. Vai, tem que voltar a minha substituição, rapaziada. Se não voltar, vai complicar, hein. Ai, eu não vi. Vamos. Beleza. Beleza. Beleza, galera. Tá, tá, tá. Opa. Uh, venci. Nossa, eu fiquei até quieto, porque eu concentrei, mas eu venci. Essa foi mais difícil. Caraca, essa eu venci. Foi difícil. Dei uma peladinha com o Narutinho, né. Mas é dale, né, galera. Dá. Eu joguei bastante com o Sasuke. Dá-lhe demais. Vencemos. Mais uma. Ufa. Essa foi difícil. Essa foi complicada. Rapaziada, o Sasuke evoluiu e chegamos no Sasuke que tem o Rinegan, né. Do Rinegan Supremo. Ou Rine Sharingan. Eu não sei qual o nome certo, né. Mas eu acho que é Rinegan Supremo. Eu vou jogar contra esse cara aqui que eu já joguei algumas vezes. Isso. E eu tenho que tomar cuidado. Ele mudou o suporte dele. Eu não entendi o... Meu Deus. Meu Deus. Ele tá... Ele tá vindo aqui. Ele tá vindo firme na season, galera. Caraca, ele ativou o modo apelão, né. Olha isso. Salva nós aí, Naruto. Boa. Tá. Agora eu tô com o item de velocidade aqui, galera. Mas, meu Deus. Volta aí a substituição. Voltou a substituição. Beleza. Vamos lá. Beleza, galera. Boa. Vamos. Ah, não erra aqui, mano. Ah, galera. Beleza. Peguei ele aqui no Shidori. Vamos. 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 Ah, Sakura tá vindo aqui, galera. Beleza. Ah, que isso, Naruto. Não. O Naruto tem errado aquele combo ali. Eu ganhei ainda? Eu ganhei! Caraca, o primeiro round foi meu. Eu ia reclamar quando o Naruto errou o combo ali, galera. Mas, pô. Salva nós aí. Ah. Aí eu tive... Ele fez eu gastar a substituição, né, galera. Ele fez certinho. Ele fez eu gastar a substituição. Vamos. Beleza. Que isso? Ruxa? Ai. Vamos. Beleza. Tomou o Shidori. Perfeito. Vamos. Meu item de velocidade já saiu, galera. Tô tendo que tomar muito cuidado. Salva nós aí, Sakura. Tá, galera. Agora é hora. Ah! Ah, eu tava com muita vontade de fazer isso, galera. Desculpa. Eu tava com muita vontade de fazer isso. Beleza. Vamos lá. Pô. Eu ainda não entrei em nenhum awakening do Sasuke, mano. Eu acho que eu quero mostrar um Suzano, galera. Eu acho não. Eu tenho certeza. Eu quero mostrar um Suzano, galera. Vamos lá. Eu quero mostrar um Suzano, galera. Ih. Vamos que eu quero mostrar o Suzano aqui. Beleza. Vamos. Eu sei... Eu não gosto muito de jogar com a Wankyme, tá, galera? Ih, eu ganhei? Eu ganhei. Ih, eu não entendi nada. Eu acho muito confuso jogar com a Wankyme, mas eu ganhei. Caraca, boa. Não entendi nada, mas vencemos mais um Jonin. E o Sasuke venceu mais uma, galera. Galera, esse cara vai perder a linha. Vou jogar contra ele de novo. E o Sasuke evoluiu de novo. E chegamos na fase do Teleste. Até agora é o time mais apelão, né? O Sasuke, Teleste, Naruto, Teleste. E a Sakura, Teleste. Até porque esse Naruto aqui é bem bizarro, esse Naruto aqui. Ih, beleza. Vamos lá. Esse Sasuke aqui também, galera. Ele é um Sasuke muito bom, mano. Opa. Calma. Eu tenho que tomar muito cuidado, galera. Porque ele não é bobo também. Beleza. Opa. Será que ele vai usar o infinito? Eu não sei por que ele não usou o infinito, galera. Ih, tomou. Vamos lá, Sakura. Ih, vai. Tá, esse item de velocidade é muito útil, galera. Vamos. Usa aí que eu vou... Nossa, galera, agora... Nossa, ele se complicou um pouco, galera. Nossa, galera, ele se complicou um pouco. Ai, sorte que deu uma travadinha aqui o jogo, galera. Nossa, se o jogo não tivesse travado, mano. Beleza, virei aqui o Sasuke. Beleza, galera. Fiz ele gastar uma substituição totalmente à toa. Vamos. Ai, agora ele que fez eu gastar a substituição à toa, galera. Eu tô só com uma substituição. Tem que tomar muito cuidado. Toma nós aí, Sakura. Nossa, galera. Que... Complicou, hein. Vamos. Vamos, Naruto. Ah, eu perdi esse round, hein, galera. Não posso bestimar esse cara, não, mano. Eu falei que ele tava perdendo a linha aí, ó. Ele logo ganhou esse round aí. Vamos. Beleza. Boa. Ah, esse ninjutsu aqui que eu não posso ficar tomando, galera. Que isso? Que isso, jogo? E esse counter ridículo aí que eu errei, mano. Vamos. Ó, eu tô sem substituição. Nossa, galera. Esse round aqui. Pra recuperar vai ser difícil, hein. Eu tô sem substituição. A minha vida é a vida dele. Vamos. Beleza. Vamos. Beleza. Vamos. Beleza. Ah, que isso, jogo? Beleza. Uh, peguei no triplo, galera. Peguei no triplo. Mas eu tô sem substituição, mano. Caraca, vai ser delicado pra eu ganhar esse round, hein. Até fiquei quieto aqui. Fiquei concentrado, galera. Desculpa. Fiquei quieto aqui. Concentrei o máximo. Mas peguei no triplo. Não sei se vai dar pra vencer, não. Sendo bem sincero. Pra eu vencer aqui, vai ter que ser no detalhe do detalhe, galera. É. Vai ser muito difícil pra eu vencer aqui. Vamos. Vamos. Vai. Ai. Ai, não deu pra vencer. Vou pedir revanche, né, galera? Vou pedir revanche. Perdi essa. Mas eu acho que ele vai aceitar uma revanche. É que eu joguei muito mal o primeiro round. O segundo foi bem. Só que aí não deu pra recuperar, né, o segundo round. Aí, ele me chegou pra revanche. Boa. O primeiro round que eu joguei mal, galera. Agora o segundo, mano. Deu pra dar uma jogadinha melhor, galera. Vamos lá. Ele jogou muito bem também. Não vou reclamar. Ele jogou muito bem. Acho que de todas que eu joguei contra ele foi que ele jogou melhor. Beleza. Sou. Ah, por que o Sasuke tá batendo na Sakura, galera? Que negócio sem sentido ele bater na Sakura? Boa. Olha lá, meu Sasuke batendo na Sakura, galera. Vamos. Beleza. Vamos. Beleza, galera. Fiz certinho aqui, hein. Vamos. Ai. Uh. Peguei o ultimate. Boa. Caraca, consegui pegar o ultimate. Se eu ficar um pouco quieto, galera, eu peço desculpa. Mas é porque ele tá jogando muito bem. Eu acho que ele aprendeu o jeito que eu jogo, né. A gente jogou tantas vezes contra. Eu acho que ele perdeu três vezes pra mim só no vídeo de hoje. Eu acho que ele aprendeu o jeito que eu jogo. Vai, vamos lá. Sou. Ai. Beleza. Ai, que isso. Tá, eu não posso vacilar. Salva nós aí, Naruto. Que isso. Agora eu tô sem substituição, galera. Ai. Beleza. Venci o round. Ó, ele tá jogando bem melhor, galera. Foi o que eu falei. Tem que tomar cuidado. Ele não é bobo. Vamos. Pega. Caraca, o Naruto não pegou um. Beleza. Usa o negócio de velocidade. Boa. Ai. Beleza. Vamos lá, Naruto. Ai. Tá, agora é hora. Vamos. Vamos. Vamos, Sakura. Beleza. Oh, ele tá sem troca, galera. Ele tá sem troca, galera. Galera, ele tá sem troca. Ah, agora ele tá com troca. Beleza. Nossa, ele já tá sem troca de novo, galera. Nossa, galera. Ele tá sem troca de novo, galera. Beleza. Vamos lá, Naruto. Beleza. Salva ele também, Sakura. Só a Sakura dele salva, mano. Tá, galera. Eu não posso vacilar, não, mano. Caraca, como eu perdi esse round. Nossa, eu não sei como eu perdi esse round, não, galera. Tá, vamos lá. Vai. Solta aqui esse narutinho. Certo aí, esse Naruto. Vamos. Eu perdi um round que tava praticamente ganho, velho. Ah, eu não... Eu tenho que tomar muito cuidado, galera. Vamos. Beleza. Vamos. Tá, eu tenho que tomar muito cuidado, galera. Nossa. Boa, Sakura. Solta. Vamos. Vai, Sakura. Beleza. Vamos. Beleza, galera. Beleza, ganhamos. Nossa, até concentrei, mas ganhamos. Eu acho que ganhamos. Não, é impossível. Se eu acertar um teammate, ele tá com nada de vida. Ah, tá. Agora podemos sentir a dor no coração um do outro. Ai, cara. Como eu amo o Sasuke, velho. Ai, 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 ai. Conseguimos vencer de revanche, mas vencemos. Ele jogou bem. Eu acho que ele aprendeu o estilo de jogo que eu... O jeito que eu jogo, né, galera. Ele me cauterou muito bem nessa partida, mano. Nas duas, né. Mas conseguimos vencer com um time bem apelão, né, galera. Com um time bem apelão. E é isso. Dale, dale. O Sasuke evoluiu e chegamos com o Sasuke de Boruto. Onde o time dele vai ser o Naruto, Hokage e a Sakura de Boruto, né. A fase inicial de Boruto, tá, galera. Eu vou jogar contra o cara que tá com sete vitórias consecutivas. Então ele deve jogar muito bem, velho. Vamos lá. Ah, ele deve spamar ninjutsu, galera. Deu pra ver que ele deve ser um belo spammer de ninjutsu, galera. É, galera. Ele é bem spammerzinho de ninjutsu. Eu já percebi isso daqui, galera. Oh, meu Deus. Ele vai ser spammer de ninjutsu, galera. Olha isso. Ele não vai negar. Ele é spammer de ninjutsu, galera. Nossa, que coisa podre, velho. Nossa, que podre, viu, rapaziada. Vamos lá. Beleza. Mano, ele é bem... Você não pode jogar esse modo de jogo. Oxi. Quer ver que eu vou tomar ban? Vocês querem apostar quanto que eu vou tomar ban, rapaziada? Todo vídeo de Naruto Connections eu levo ban. Por algum motivo. Ai, galera. Esse jogo me deixa maluco, cara. Eu sabia, cara. Eu sabia. Bom, galera. Meu ban saiu. Vou poder jogar de novo. O ruim é que quando eu tomo ban, eu acabo perdendo muitos pontos, galera. E eu não sei por que eu tomo tanto ban assim nesse jogo, não. Mas, beleza. Já vamos soltar aqui a Sakura. E... Aê. Sabia que a Sakura ia pegar lá. Ai, galera. Esse suporte dele é muito... Que isso. Tomei esse raikin no chão, mano. Ah, ele vai ficar... Ele vai ficar spamando essa bosta, né, galera? Ele vai ficar spamando esse daqui, galera. Beleza. Já vamos pegar aqui agora. Vamos. Ih, tomou. Opa. Olha isso. Ele não vai dar um soco na partida, galera. Ele vai ficar só soltando isso. Se pá. Vai lá. Beleza. Vamos lá. Beleza. Consegui pegar aqui. Tá. Você vai ter que usar a substituição. Senão você vai apanhar. Beleza. Nossa, galera. Aqui agora ele tá sem substituição. Ele vai tomar um cacetinho, mano. Ai, olha isso. Mano, ele não deu um soco, galera. Olha isso. Vamos. Vamos. Uh. Ele tá sem substituição de novo. Nossa, galera. Ele tá sem substituição. Beleza. Ele tentou. Vamos. Olha, ele deu um soco. Só porque eu falei. Vai. Tá. Tem que tomar cuidado. Que eu tô sem justiça de troca, galera. Nossa. Vamos. Ih, ganhei. Ganhei o primeiro round. Nossa, ele demorou pra dar soco, galera. Tem que tomar cuidado, tá? Porque esses caras que jogam spam, mano, ninjutsu. É muito... É muito difícil de jogar. Ó. É muito difícil de jogar, galera. Porque ninjutsu dá muito dano, mano. Beleza. Ih. Tomou. Boa. Vai. Você vai ter que substituir, mano. Beleza. Tá. Vamos lá, Naruto. O Naruto salvou nós, galera. Olha só. Mas o Kill Guy salvou ele aqui também. Tomou ultimate. Tomou ultimate. Ficou sem substituição. Vai tomar ultimate. E esse ultimate aqui, mano. Ele é absurdo, né, galera? Esse ultimate aqui é sensacional, mano. Nossa, olha isso. Eu gosto só de admirar o ultimate do Sasuke. Beleza. Tem que arrancar muito a vida, galera. Aê, arrancou bastante vida. Tá bom. Só tem que tomar cuidado, porque foi como eu falei, né? O cara que joga spamando ninjutsu, galera. Acaba sendo muito difícil de se jogar contra. Opa. Ah, olha isso, mano. É só ninjutsu, galera. Beleza. Olha isso. É só ninjutsu, galera. Bom. Vai usar o ninjutsu aí? E ele tentou usar o ninjutsu, galera. Boa. Vamos lá, Sakura. Ai, galera. Se pá, ele toma esse, hein? Vai. Ele vai tentar usar o Kamui de novo, será? Nossa, olha a minha vida, galera. Ah, olha o Guy aqui. Nossa, olha o Guy, galera. Não. O cara... Ele ganhou um round sem dar um soco, galera. O cara ganhou um round sem dar um soco. Vamos lá. Beleza. Boa. Vamos. Tá, já que ele gosta de usar ninjutsu, né? Vamos. Beleza, galera. Aqui dando aquela aulinha de PVP pra ele, né? Ah. Aí que não pode, né, galera? Vamos. Tomou outro ultimate. Oh, não tomou ultimate. Vamos. Nossa, olha isso, galera. É só ninjutsu, mano. Beleza. Nossa, ele usou errado o counter. Nossa, sorte. Beleza. Beleza. Vamos lá. Beleza. Vamos, galera. Aqui é só bater bastante. Vamos. Vamos. Vamos, galera. Dá pra ganhar, mano. Ele tá sem... Ele tá sem troca, galera. Ganhei. Ganhei. Usa mais ninjutsu aí, parceiro. Usa mais ninjutsu aí, parceiro. Nossa, eu adoro jogar contra quem spama ninjutsu. Tira, não adoro jogar contra quem spama ninjutsu, mas eu adoro ganhar de quem spama ninjutsu, né? Vencemos mais uma com o Sasuke, personagem apelão. E espero que esse cara nunca mais flode ninjutsu em outras partidas. E eu sei que ele vai continuar jogando assim, porque é assim que os caras jogam no Naruto Connections, né? Galera, como é o último Sasuke, evoluímos o Sasuke. Eu chamei um amigo meu, que é o mesmo rank que o meu, pra gente tá fazendo essa partida. Fala aí, meu mano Tereba. Mano, você tá ferrado, irmão. Você tá ferrado, mano. Eu sou o próprio desse jogo, tá ferrado, velho. Galera, o Tereba, ele fala que ele é próprio... Ah, ele vai ficar soltando o monte de kunai, mano. É, ué. Tá bom. Tá achando que é o quê? Calma aí, então, já que você vai ficar soltando esse monte de kunai. Calma que... Isso aí, isso aí, vamos. Beleza. Ah, então você tá assim. Nossa, o Kawaki é absurdo, né? Gostou? Beleza. O Kawaki é, né, mano? Seu time é bem chato. Beleza. Não, só o Kawaki é com uma sara, meu irmão. É. Ai, eu vou tomar esse ultimate. Caraca, eu achei que ia tomar esse ultimate, hein, mano? Eu também achei que você ia tomar, velho. Não acredito que você não tomou, mano. Opa. Ah, eu achei que ia dar, hein. Vamos lá, Naruto, salva nós aí. Vem. Boa. Ai, mano. Eu esqueci como faz isso, meu conteúdo tá bugado. Beleza. Tá bugado, seu conteúdo. Ai. A sarada aqui é embaçada. Opa. Opa. Irmão. Tá ferrado, tá? Ok. Tá ferrado, eu tô te falando. Calma. Nossa. Peguei. O quê? O Naruto que tomou, mano. Que sorte, velho. Não acredito, não acredito, mano. Boa. Ah, eu achei que ia pegar. Ah, eu errei duas vezes, velho. Tá achando que é o quê? Tá achando que ferrou festa? Ah. Pra finalizar. Rasengan. Ah, jogou muito, hein, Tereba. Caraca. Valeu, mano. Obrigado, velho. Mas eu acho que não vai ganhar o round, não, hein. Como não, mano? Toma aqui, ó. Eu acho que não vai dar o round, não, hein. Vai. Óbvio que vai, não tem jeito. Não deu o round. Não deu? Caraca, não. Então a gente resolve. A gente resolve isso aqui, ó. Eu tô achando que é eu que tá usando esse jutsu. Opa. Ah, o Kawaki aqui. Beleza. Ah, e no detalhe, hein, Tereba. Ah, tô assim. Não, detalhe não. Foi fácil, velho. Tava tudo sob controle. Tudo sob controle. Você achou fácil? Beleza. Mano, mais fácil que isso é se fosse bot. Que isso, Tereba. O cara mó arrogante, mano. Não, desculpa. Humildade tá lá embaixo, né, mano? O cara esqueceu a humildade em casa, mano. Tem que ter humildade em casa, velho. Fá pro reto, mano. Mandei mal, mandei mal. Opa. Vamos lá. Ah, sério que você errou? Vai, pega as kunai. Isso. Beleza. Que isso, Naruto? Será que eu pego? Não, não vai pegar, não. Olha esse Kawaki, mano. Beleza. Manda muito agora, velho. Ele tipo, mandou muito. Opa. Nossa, essa sarada aqui é absurda, né? Sim. Mano, é que o meu controle tá dando double click, velho. Às vezes eu não quero, tá? Aí eu tô o Tano. O meu controle... Então, tá... Esse é um bug do Naruto, mano. Que tá assim mesmo. Sério? No meu também tá acontecendo isso várias vezes. Beleza. Olha, o Kawaki ainda usando essa bosta ainda. Quer ver, né? Beleza. Não, o Kawaki não. O Mitsuki, né? Beleza. Eu sou player disso, meu irmão. Eu sou player disso, meu irmão. Eu sou player... Agora você tá ferrado. Não, agora eu tô um pouquinho. Um pouquinho? Na real, eu tô bastante. Eu tô bastante. Azeiga! Tá, não tem B1, não. Caraca, mano. Caraca, não vai acabar esse Barion, não. Não! Que sorte, velho. Olha só a vida, velho. Que sorte. Cara, o Barion, ele é muito... Muito roubadinho, né? Ele é. Vai. Vai. Esse Rasengan é muito forte, velho. Muito, muito, muito forte. Muito poderoso, velho. Ele é um pouquinho, né? Poderosíssimo. Nossa, essa sarada aqui que é o meu maior... Pesadelo é a sarada, velho. É mesmo? É. Ô. Aí você tá metendo louco pra mim, mano. Não tô. E eu sei que... Beleza. Essa coisa é só especialidade. E aí, sarada? Vamos funcionar? Ih, peguei. Hahaha. Sabia que eu ia pegar nesse, mano. Ô, é muito lindo esse teammate, né? Tá, mas eu tenho que tomar cuidado porque o seu personagem é um dos mais apelão do jogo, né, mano? Tá preula. Sim. Mas não vai arrancar quase nada de vida. Mas eu não tô a fim de usar o Naruto, não. Não tô a fim de usar o Naruto, não. Quero usar ele como suporte. Opa. Você quer usar o Naruto como suporte? Quero usar o Naruto como suporte, pai. Por quê? Porque eu acho ele melhor como suporte. Sério? Não, claro. O ultimate dele é muito forte. Ai. Nossa, esse aqui é poderoso. Vamos, Naruto. O Boruto, no caso. Ah, ele certou o Naruto. O Boruto salvador, mano. O que eu tô falando? Que ele é bom como suporte? Eita, eu tô sem... Nossa, agora deu ruim. Deu muito ruim pra você. Tipo, muito. Será que deu tão ruim assim? Deu. Não, não, não. Por que eu fui fazer isso? Boa. Salva aí. Isso. Beleza. Nossa, mano. Ô, que isso? Que isso? Caraca, Tereba. Pô, galera. E vamos encerrar o vídeo com eu perdendo pro Tereba, mano. Pô, jogou muito. O quê? Ah, vai de palma, vai de palma. Vai, eu mandei. Você jogou muito, Tereba. Jogou muito. Ah, você jogou também. Eu também. Parabéns, parabéns, mano. Tamo junto. Bom combate. Ai, vou encerrar o vídeo. Bom, galera. Esse foi evoluindo como Sasuke. Infelizmente, eu perdi pro Tereba a última partida. Mas o Tereba joga muito bem. Então, parabéns pra ele. Comenta o próximo personagem aí pra gente tá fazendo evoluindo. E até a próxima.